Olá, queridos filhos e filhas de fé, aqui é pai Francisco Borges e essa simpatia é para você que está com a pessoa amada, mas percebe essa pessoa se distanciando de você. A cada dia você percebe essa pessoa cada vez mais distante. Você vai precisar de uma vela branca ou uma vela vermelha. Essa simpatia é para Pombogira, cigana da estrada. É para você que percebe a pessoa amada cada vez se distanciando da sua vida, dos laços que a história de vocês trazem e está tratando com indiferença a relação. Se você é inscrito no canal, fique sempre atento a novos vídeos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e fique sabendo das notificações em primeira mão. Deixe like nesse vídeo e eu te ensino agora. Uma vela branca ou vermelha para Pombogira, cigana da estrada. Dois pedaços de papéis, como eu tenho aqui. Em cada um deles você vai escrever. Este que ficará à sua frente do lado esquerdo é o seu. O seu nome escrito sete vezes, um embaixo do outro. O que ficará à sua frente do lado direito, o nome da pessoa amada. Sete vezes também. No centro, a vela em uma dessas duas cores. Vai precisar... você vai escrever com o auxílio de uma caneta, tá? Vermelha. Vai acender um cigarro à Pombogira, como eu coloquei aqui. Acenda e deixe queimar em pezinho. Vai precisar de pétalas de duas rosas vermelhas. Que você vai tirar da rosa e vai usar apenas as pétalas. Você vai regar com mel o seu nome e o nome da pessoa amada. Do jeitinho que eu estou fazendo aqui. Na sequência, você vai pegar as pétalas de rosas e vai colocar, cobrindo os dois nomes. Desta forma. Mentalizando e pedindo a cigana da estrada. Pombogira, cigana da estrada. Que trabalhe no caminho de vocês, adoçando e aumentando o desejo e o amor. Essa simpatia não é para você que está distante da pessoa amada. É para você que está com a pessoa amada, mas percebe que ele ou ela está cada dia mais distante. Desta forma. Colocou? Você vai mentalizar a Pombogira. Vai pedir a ela que trabalhe no adoçamento. Que trabalhe trazendo na vida de vocês a união novamente. A doçura, a felicidade no caminho de vocês. Essa vela vai queimar o cigarro também. Ao acontecer isso. Aqui eu estou usando uma travessa, tá gente? Mas pode ser um prato, um recipiente que você tenha na sua casa. Pode ser feito dentro da sua casa, a qualquer dia, horário ou fase da lua. Vocês perceberam que é só um pouquinho de mel. Quem não quiser usar mel, quiser usar melaço de cana, também pode. Derreta o açúcar e faça um melaço de cana. Desta forma. A caneta tem que ser vermelha, tá? Quando a vela terminar de queimar, essas pétalas você vai preparar um banho. Vai jogar do pescoço para baixo, mentalizando a harmonia de vocês. As pétalas, após usar o banho, podem ir para o lixo. O papelzinho que está embaixo, pode dobrar e jogar no lixo. As cinzas do cigarro, a mesma coisa. Esse prato lava e utiliza normalmente. E o utensílio aqui, a mesma coisa. Eu sou o pai Francisco Borges. Te ensinei agora uma simpatia para voltar a esquentar a relação. Trazer a pessoa, aproximar a pessoa de novo. Fazer com que a relação de vocês volte a ficar bem e feliz. É uma simpatia que, após o resultado, você não tem que pagar nada a pombogira. Porque as pétalas de rosa que cobram sua pé já são os pagamentos da pombogira que você está pedindo o trabalho. Faça com fé e boa sorte. Se precisar de mim, o meu telefone é 0 operadora 11 3255 20 05. 0 operadora 11 3255 20 05. 0 operadora 11 3255 20 05. WhatsApp 11 959 20 42 15. 11 959 20 42 15. Laroye Pombogira. Pombogira Emojubá. Laroye Pombogira Cigana da Estrada. Aproxima e faz amar. Laroye Pombogira Cigana da Estrada.